Olá, estudantes da primeira série! Neste vídeo vamos falar sobre os senhores feudais, sobre a Idade Média. Então, o nascimento do Ocidente Medieval, como que surgiu esse período chamado Idade Média? Quais elementos contribuíram para esse surgimento? A gente vai ter heranças romanas e heranças germânicas. Heranças lá dos antigos romanos e dos povos germânicos, aqueles que vão invadindo Roma ali no Ocidente e formando reinos ali por toda a Europa Ocidental. E quais serão as heranças? Dos romanos nós teremos o colonato, que é a forma de trabalho ali para o seu senhor e tudo mais. Além disso, dos romanos nós teremos também o caráter sagrado da monarquia, ou seja, a ideia de que a monarquia é sagrada, tá pessoal? E dos germânicos nós teremos o comitatus e o direito consuetudinário também, né? O direito consuetudinário é essa lei passada de geração para geração, tá bom? E, mas o que vai unir todos aqui, né? Tem uma coisa que vai unir, vai dar uma unidade para essa Idade Média, né? Porque a gente tem herança romana, tem herança dos povos germânicos, mas uma coisa a gente vai ter em comum em vários reinos ali nesse Ocidente. O cristianismo, pessoal. Esses reinos, eles vão se convertendo pouco a pouco ao cristianismo, até que a gente tem uma totalidade, praticamente uma totalidade cristã no Ocidente Europeu Medieval, tá bom? E aqui a gente tem a representação, né, de uma cena de um trabalho, né, do século XV lá, pessoal, em um feudo, como seria, né, esta cena de trabalho. E a sociedade feudal, pessoal, ela era marcada, hierarquizada por três grupos principais, que eram os guerreiros, os nobres, o clero e os camponeses, beleza, pessoal? Isso a gente tem que lembrar sempre, né? Então, a gente vem acima o clero, depois os nobres e, por fim, os camponeses. E a gente vai ter aqui o sistema de vassalagem, que vai ser muito importante para a formação desses feudos, né? O que era o sistema de vassalagem? Como podemos ver, havia o sucerano, que era o dono da terra, e esse sucerano, ele dava uma porção de terra para o seu vassalo, né? Então, o vassalo recebia uma porção de terra, o sucerano era quem doava. E aqui a gente tem a imagem dessa coroação do sucerano. E quais eram as obrigações, então, desses senhores feudais, né? Esses senhores que eram os donos destas terras. Então, eles tinham que proteger os seus camponeses, ou servos, durante a guerra, dar um mínimo para a subsistência e auxiliá-los na prática do catolicismo, tá bom? E as obrigações dos servos? A talha. O que era essa talha? Era da parte de tudo que era produzido no feudo, né? A gente também tinha a corveia, ou seja, o camponês deveria trabalhar na terra do senhor. A gente tinha a taxa paga para usar o equipamento do senhor. E havia ainda outros impostos, como a mão morta. O que era essa mão morta, pessoal? Se o meu pai está utilizando uma terra, e ele é o chefe da família, e ele vem a morrer, por exemplo, eu teria que pagar um imposto para continuar utilizando desta terra. Beleza, galera? Então, neste vídeo, nós falamos sobre os senhores feudais na Idade Média. Espero que vocês tenham gostado. E até breve. E até breve.